Alô, você! Vai aqui as 5 dicas importantes para você passar no primeiro concurso da Polícia Rodoviária Federal. Primeira grande dica, comece a estudar antes do edital. Não deixa para estudar com o edital aberto em cima da hora, porque se você perder esse concurso agora, você vai ficar basicamente 5 anos sem ter outro concurso. Segunda dica, estuda com material de qualidade. Galera, não é quantidade, é qualidade. Isso sem sobra de dúvida. Terceira grande dica, constância. Esquece esse negócio de estudar 10 horas por dia de início, não funciona. Vamos estudar lá no plano de estudo de 1 hora e meia, 2 horinhas por dia, até sair o edital. Isso é constante. Quarto ponto importante, ouça quem já passou. Eu passei na Polícia Federal, na Rodoviária, no Departamento Penitenciário Federal e sou o maior especialista do Brasil no que tange a SESP, a UNB e essas provas de polícia. Quinta dica, acredite em você. Corre com o Alphacom e eu vou deixar aqui para você um link gratuito para você se inscrever, não vai pagar nada. Mas você vai ter todas as informações que você precisa para a Polícia Rodoviária Federal. Alô, você! Alô, você!